Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Priscila no vídeo de hoje e vamos comentar aqui mais uma vez sobre GTA 6 porque agora, gente, saiu um vazamento gigantesco com todos os detalhes, possivelmente, do próximo GTA todos os detalhes que a Rockstar quer trazer para o GTA e que, inicialmente, ela tem como ideia ter no GTA não se sabe se realmente vai ter tudo isso aqui, certo? Ou se ela vai cortar ao longo do desenvolvimento se ela já cortou, por exemplo, a gente não sabe, mas segundo a fonte é isso aqui e vamos lá, isso aqui que essa fonte publicou no 4chan, é isso mesmo? Foi no 4chan ele tem certeza e já vazou outras vezes de outras pessoas, então, assim, não é uma pessoa só que vazou isso aqui já outras pessoas já vazaram, dizendo que era isso aqui mesmo e ele vem com todos os detalhes vamos ver aqui, esse vídeo vai ser longo, então pega a pipoca e vamos lá ver de protagonista a cidade há detalhes do mapa de atividades que a gente pode fazer de missões secundárias quantas missões principais vai ter, quantas horas de jogatina principal aí tu vai ter tudo do jogo, a gente tem aí informação, vazou nessa madrugada que eu estou trazendo para vocês então, se você puder deixar um like, se você curtir esse vídeo e tal, né? deixar o like aí para não esquecer, deixar o teu comentário, ajuda bastante o canal se é novo por aqui, se inscreve, ative o sininho para não perder nenhuma fofoca, tá bom? vamos direto ao assunto que eu já enrolei muito, vamos embora ó, primeiro, onde vai ser o GTA 6? onde ele vai se passar? Flórida, vai-se-siri, né? seria aí a cidade, vai-se-siri como a central mas, mas, vai ter uma linha secundária baseada aí também um mapa secundário baseado em Cuba em Cuba nossa, mas Cuba é porque é próximo, né? Miami de Cuba é próximo, tá? na vida real, para quem não sabe então, vai ter essa outra linha aí da história que vai ter Cuba e é isso aí a gente vai entender durante a história do jogo, né? e também, algumas missões vai se passar em outra linha, né? terciária, sei lá, secundária, da secundária que seria Liberty City né? mais para cima no mapa aí americano que é Nova York e Liberty City, para quem não sabe, né? inspirado em Nova York então, a gente teria Nova York Miami, né? Vice City e Cuba pela primeira vez aparecendo na franquia GTA em que período vai se passar o jogo? entre 1970 e 1980 vai ser o período que o jogo se passa o online ele colocou entre aspas vai se passar nos tempos atuais o modo online vai se passar nos tempos atuais a campanha nesse período aí tá bom? vão ser dois protagonistas dois protagonistas esse jogo vai ter sendo um italiano-americano naturalizado americano e outra mulher cubana né? assim, com origem de Cuba e ele colocou até aqui que a aparência dela é de uma atriz cubana chamada Bianca Alassantos eu não sei falar eu vou procurar a imagem dela e colocar aí para vocês vocês veem, tá? eu nem vi ainda o rosto dela segundo ele ela nessa personagem vai ser baseada nessa atriz provavelmente será ela que vai dublar dar a voz da vida a essa protagonista não sabemos ainda tá? então ela vai ser imigrante para os Estados Unidos né? ela vai migrar para os Estados Unidos e tal e mas ela nasceu em Cuba e tal ela é de Cuba tá bom? vamos seguindo com os babados que é muita coisa agora na parte da história né? parte da história quantas missões vão ser? ó ele colocou aqui vão ser 97 missões 97 missões tempo estimado de 60 horas para você completar assistindo todas as cutscenes missões paralelas né? missões secundárias 41 41 missões secundárias mini games é aquelas missões secundárias das secundárias que tem pelo mapa que você pode ir lá fazer vai ter ó ping pong corrida de carro é seria o que? cinema vai ter não sei seria atividades né? teatro restaurantes é negócio de dança night club né? dança boates né? no meu tempo chama boates tanto vocês aqui é balada né? balada é escola 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 de avião surf missões de vigilante ele colocou ali em parêntese que só a mulher poderia acessar essas missões a moça que veio de Cuba né? diferente é a única missão que é exclusiva tá? exclusiva é dela só essa só essa missão veículos aí tem aqui alguns carros que eles vão puxar do GTA 5 e GTA 4 ao todo são 311 veículos nessa primeira versão aí do jogo e vai ser aí meio que compatível com o estilo de dano que a gente tem no GTA 5 não a do GTA 4 né? que a do GTA 4 é mais realista pra você dirigir pra você bater você voa vai parar no outro lado da rua não vai ser mais estilo GTA 5 e não para como eu falei pra vocês é muita coisa o jogo vai ter um inacreditável como é que eu traduzo isso aqui como é que eu falo cara? porque tá tudo em inglês tá? eu tô traduzindo aqui o meu em inglês pernambucano vai ter um incrível sistema de a gente destruir as coisas de destruição entendeu? por exemplo a gente tá na rua aí tem uma parede aí acidentalmente a gente bate na parede porque a gente sabe que é acidentalmente né? todo mundo aqui dirige super bem no GTA então acidentalmente você bateu na parede você destruiu a parede vai ter um sistema de destruição muito alto aqui sobre o personagem o nível de customização vai ser enorme você vai poder customizar seu personagem desde barba cabelo roupa como a gente já tá acostumado no GTA no último GTA que foi o 5 e também as propriedades que você adquirir no GTA 6 você vai poder customizar essas propriedades como assim? ele até coloca entre parênteses iluminação decoração remover alguma coisa que você não gostou adicionar outra coisa você vai poder remodelar totalmente sei lá um apartamento que você comprou ali dentro do modo história você vai poder ir lá remodelar totalmente o apartamento da hora, né? é algo que a gente vê no GTA RP né? a gente vê isso em algumas cidades você pode dentro do GTA RP GTA 5 RP você pode colocar até os móveis objetos computadores fazer um quarto gamer ou um quarto não seja gamer é coisa agora falando só mais sobre alguns dos outros detalhes tá? de mundo e etc ó ele fala aí que vão ter 62 armas 62 armas algumas delas vão ser meio híbridas do GTA 5 e do Red Dead 2 eles vão meio que aproveitar aí você também vai poder customizar as performances dos carros como a gente já tá acostumado no GTA 5 vão ter 12 rádios dentro do jogo 12 estações de rádios melhor falando dentro do jogo vai retornar uma rádio que a gente lembra de coração quentinho a Flash FM vai retornar aí não se sabe se vai ser com o mesmo nome mas eles querem trazer de volta porque tem no Vice City né essa rádio então eles querem trazer de volta aí vai ter aquele sistema de rampa que a gente já conhece aqueles saltos únicos e tal aqui ó uma coisa interessante também 47 tipos de plantas e animais então vai ter uma variedade boa né de plantas e animais tô passada o menino é um negócio é incrível é um negócio é da hora vai ter um anaconda também num lago tô zoando isso aí é brincadeira que o seu personagem vai ter celular que o seu personagem vai ter raidinho tipo se comunicar com o outro esse tipo de coisa tá entendendo um monte de detalhezinho aqui que ele colocou é eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês verem tá outra coisa aqui que ele colocou é que durante uma missão você vai ativar uma meio que um filme que vai passar numa TV dentro do GTA por exemplo você fez aquela missão aí você ativou é um filme de terror um filme de terror aí você vai poder ir pra sua casa lá né pra sua propriedade e poder assistir do sofazinho né não ou de sei lá em pé como você quiser é em uma determinada estação estação não né um canal de TV que vai passar né que seria The Night Stalker inspirado aí num caso que teve de um serial killer entrecórdia é isso eu não gosto disso não vocês que assistem aí enfim aí tem questão do de 3D áudio aí entra mais na parte técnica né que eu não vou trazer pra vocês como eu falei eu vou deixar na descrição pra quem quiser ler ler tudo tá bom tá tudo em inglês então tenta fazer o Traduzation tá e ele fala sobre a data de lançamento também essa pessoa que vazou que será em 2024 a data de vazamento todo mundo continua falando que é 2024 isso aí tipo é o unânime dos caras que vazam sobre o GTA 2024 2024 2024 vamos ver né a gente tá em 2022 tem 2023 2024 você sabe muito bem o que você sabe contar eu acredito que seja disso pra lá também e eu gostei disso aqui resolvi trazer pra vocês porque tem bastante detalhe entende a pessoa que vazou ele vazou não só vazou tipo ah vai ter cuba não só vazou isso vazou com detalhe de muita coisa de quantas espécies de animais e de plantas vai ter que você vai poder remodelar as propriedades coisas que ninguém tinha falado antes então resolvi achei legal achei bacana trazer pra vocês aqui em vídeo o que vocês acham disso aqui cara se for pra falar assim sobre vazamento mais completo ele ganha aqui essa pessoa aqui ganha ele ou ela não sei né é bastante detalhado bastante detalhado então não sei gente é uma coisa se pensar sempre eu falo aqui em vídeos de vazamentos porque eu acho que todo mundo assiste tudo então fiquem na mente que Red Dead teve um mapa vazado bem antes do seu lançamento e era o mapa do Red Dead ninguém agreditou mas era enfim a gente se encontra então no próximo vídeo deixa a tua opinião teu comentário a gente se encontra na próxima tchau